Em praticamente todas as religiões existem debates e mais debates do que é o não permitido. Com o cristianismo não é diferente, não por menos há diversas vertentes da religião. Só que algumas escolhas são reprovadas por quase todas as vertentes, como por exemplo a erotização do próprio corpo. Só que recentemente uma modelo estadunidense reacendeu o debate sobre os limites do cristianismo. Isso porque a moça se diz uma católica fervorosa e ao mesmo tempo trabalha vendendo suas fotos sensuais. Para alguns isso seria uma atitude completamente incompatível, para ela não há nada de errado nisso. Lindsay Capuano de Connecticut nos Estados Unidos diz que ora todas as noites e não acredita que Deus a julgará por se despir por dinheiro. A jovem de 22 anos também posta fotos mais ousadas no Instagram, onde tem mais de 2 milhões e 400 mil seguidores. A jovem foi criada em uma família católica e desde criança tem uma ligação muito forte com a religião. Ela estudou apenas em escolas católicas e assiste a missa com sua família todos os domingos desde suas memórias mais remotas. Embora a igreja sempre tenha feito parte de sua vida, Lindsay garante que a religião nunca interferiu em seu trabalho como modelo. Hoje em dia a jovem ganha uma fortuna exibindo seu próprio corpo e realizando os pedidos dos fãs. Aliás quase todos, porque a modelo recebeu alguns pedidos peculiares ao longo dos anos. Um deles por exemplo queria potes de água do banho da moça para que pudesse beber. Outro pediu um vídeo das axilas dela, mas ela recusou. Apesar dos pedidos esquisitos, Lindsay diz que a devoção de seus fãs a faz se sentir mais confiante em si mesma. Eles estão o tempo todo elogiando e a remuneram muito bem por isso. Mas todas essas coisas tem pouquíssimo tempo. Lindsay trabalhou em uma creche cristã entre os anos de 2016 e 2018, antes de desistir de seu emprego para se concentrar nas redes sociais e no OnlyFans em tempo integral. Ela até tentou conciliar as duas profissões, porque adorava trabalhar com crianças. Mas as coisas começaram a decolar no Instagram e no OnlyFans e ela se viu obrigada a abandonar a creche. A moça disse em entrevista ao Daily Star que fatura em torno de 200 mil dólares por mês. Apesar de sua dramática mudança de carreira, Lindsay afirma que seus pais cristãos nunca a julgaram. A modelo agradece, pois seus pais sempre apoiam tudo o que escolhe fazer. Segundo ela, eles estão orgulhosos de seu trabalho e são os primeiros a comemorar a cada milhão alcançado no Instagram. A jovem acredita que sua profissão não é incompatível com os dogmas cristãos, pois argumenta que Deus ama o ser humano não importa o que aconteça. Ela acredita que todos esses anos dentro do mundo cristão lhe trouxe sabedoria. Lindsay relata que ora todas as noites e sente que tem uma forte conexão com Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL